Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 16 de outubro, é destaque na edição de hoje aqui do Jornal de Blumenau. Brasil não terá horário de verão neste ano, mas medida pode ser adotada em 2025. Homem de nacionalidade alemã é preso pela Polícia Federal aqui na cidade de Blumenau. Ele é suspeito de liderar uma quadrilha que disseminava crimes de ódio e também atos terroristas na internet. Rua da área central da cidade volta a ser fechada para a obra de construção de nova ponte. Roda gigante vira atração no centro da cidade. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou hoje que o Brasil não vai adotar o horário de verão neste ano. O anúncio foi feito nesta tarde, durante uma entrevista coletiva. Mas o ministro argumentou que a medida pode ser adotada no ano que vem, que vai passar por uma avaliação. A oscilação do tempo deve se manter até o final de semana aqui na região. Na sexta-feira, a instabilidade pode ganhar mais força, com mais momentos de chuva durante o dia. Confira agora a previsão do tempo para amanhã, com o meteorologista do Alerta Blue. Boa noite, Jorge. Para amanhã, quinta-feira, vamos ter ainda o sol aparecendo e meia variação de nuvens e a temperatura se elevando gradualmente ao longo do dia. Com relação à temperatura, no amanhecer da quinta-feira, a mínima fica em torno dos 18 graus e durante a tarde a máxima já varia em torno da casa dos 28 graus. Sensação de calor durante a tarde da próxima quinta-feira. Nos extremos do dia da quinta-feira, tem condição para aquele chuvisco isolado, devido à presença da circulação marítima, que são aqueles momentos no início da manhã e no final da tarde. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Um funcionário da empresa Autona morreu nesta tarde após a explosão de um forno da metalúrgica. O acidente aconteceu por volta das duas e meia. Quando as equipes de emergência chegaram, já encontraram trabalhador sem vida. O forno que explodiu era utilizado para diluição do aço. Os funcionários da empresa foram dispensados após o acidente, enquanto uma equipe de perícia permaneceu no local. Um homem de nacionalidade alemã foi preso aqui em Blumenau pela Polícia Federal. Ele é suspeito de liderar uma organização criminosa que disseminava crimes de ódio e promovia atos terroristas pela internet. O repórter Belmiro Avancini tem os detalhes. A ação faz parte de uma operação deflagrada para reprimir ameaças racistas e também atividades terroristas. O homem, após ser detido, foi encaminhado ao presídio regional aqui da cidade de Blumenau. A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, onde esse homem de nacionalidade alemã reside. Na casa dele, a Polícia Federal encontrou equipamentos eletrônicos, documentos e também substâncias químicas que podem ser utilizadas na fabricação de explosivos. O investigado pode responder por crimes de terrorismo, incitação ao preconceito racial e também, claro, por integrar uma organização criminosa. A operação segue em andamento e as autoridades seguem analisando todo o material que foi apreendido. A rua Paraíba volta a ser fechada para o trânsito de veículos na tarde de amanhã, quinta-feira. Entre uma e seis horas da tarde, será feita mais uma etapa de concretagem da estrutura da nova ponte, o que deixa o acesso à via fechado. A nova estrutura vai elevar a cota de enchente da rua e dará mais segurança para ciclistas e pedestres. A obra está prevista para ser entregue em dezembro. Reeleito vereador com mais de 5 mil votos em Blumenau, Alexandre Matias, do PSDB, se licenciou ontem da Câmara. Hoje, ele reassumiu a gestão da Secretaria Municipal de Educação e fica comandando a pasta até o final do ano. A cadeira de Matias será ocupada por Silvio Zimmermann. O suplente tucano assume a vaga na sessão desta quinta-feira. Em Florianópolis, estudantes do ensino superior de todo o estado estão conhecendo o dia a dia dos trabalhos no parlamento catarinense. A presença dos estudantes tem mexido com a rotina dos deputados. A ação faz parte do projeto Estágio Visita e é agradado parlamentares e estudantes. Na Assembleia Legislativa, o trabalho dos deputados estaduais tem sido no sentido de promover realmente transformações positivas na vida real das pessoas. Aqueles temas que interessam decisivamente a transformação positiva de Santa Catarina. E a contribuição de estudantes universitários de toda Santa Catarina, de todos os cursos, de todas as regiões, contribui até para o aperfeiçoamento desse nosso trabalho, com as sugestões, com os pontos de vistas. E, com certeza, esse debate é muito salutar e Santa Catarina ganha com isso. Tem sido uma importância muito grande porque, se você, é o que eles mesmos falaram, né? Se você olha no plenário, você não vê nenhum deputado lá. O que muitas pessoas pensam, ah, eles não trabalham, né? Mas, sim, eles trabalham, a gente está conseguindo ver isso, a gente vai visitar os gabinetes, está vendo mais de perto, né? Então, essa conversa que a gente teve, poder trazer, muitas vezes, a questão da nossa cidade, da nossa universidade, alunos bolsistas, e trazer os problemas e deixar eles cientes, está sendo muito incrível. Termina em uma semana o prazo para inscrições de chapas que vão concorrer à eleição da OAB. A escolha é da nova diretoria estadual e as municipais. A subseção de Blumenau é a segunda maior do Estado em número de inscritos. A eleição vai ser realizada no dia 22 de novembro. Cheque especial, quando devemos usar? Primeiramente, quero agradecer a dica que recebi de uma pessoa que me acompanha por aqui. Se você quiser deixar também uma sugestão, deixe aqui nos comentários. Eu vou adorar gravar sobre e te ajudar com a sua dúvida. Bom, cheque especial, ele é considerado outro vilão financeiro logo após o cartão de crédito, quando ele é utilizado, claro, sem conhecimento. O cheque especial, ele é um dinheiro que está à disposição do correntista para socorrer em caso de um imprevisto, por um curto período, pois os juros, eles são muito altos, tá? Então, por exemplo, faltou um dinheiro ali, pagar uma conta, você sabe que daqui a pouco vai entrar aquele valor, então, ok, vai lá, utiliza o teu cheque especial por 3, 4, 5 dias ali, repõe o dinheiro, porque o que acontece? Aí sim, você vai estar pagando um juro menor, porque o cheque especial, os juros dele é diários, contados de forma diária, tá? Então, por isso que ele vale a pena você utilizar a curto período, tá? Então, o correto, na realidade, seria mesmo você ter uma reserva financeira para essas ocasiões. Mas, para quem ainda não tem, você pode utilizar, então, o cheque especial com moderação, tá? Porque, se não, o que vai acontecer? O que acontece com muita gente? Você vai entrar numa bola de neve, então, todo mês, você usa o cheque especial, o salário entra na conta, cobre o limite de cheque especial, desconta os juros e você acaba entrando naquele cheque especial de novo. Então, cuidado, tá? Use com moderação. Até a próxima quarta-feira com mais dicas. Janarizio participa todas as quartas-feiras no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. Mais de 171 mil pessoas passaram pela Oktoberfest na primeira semana da festa. A média de visitantes tem sido de 24 mil 437 pessoas por dia. Sábado foi o dia mais movimentado, quando mais de 65 mil e 500 pessoas prestigiaram a festa. Para o próximo final de semana, a previsão é de que esse número possa ser superado. Hoje e amanhã, a entrada na Oktoberfest custa R$ 22,00. Sexta-feira, o preço do ingresso sobe para R$ 50,00. E no sábado, custa um pouco mais caro, R$ 60,00. Quem for de traje típico, paga meio ingresso. Uma roda gigante tem chamado a atenção no centro de Blumenau. O atrativo instalado em uma praça ficará no local até o final do mês. A nova atração está instalada na Praça do Remador, no início da Rua 15 de novembro. Tem 20 metros de altura e funciona todos os dias da semana. Para quem quiser curtir, o passeio custa R$ 20,00 de segunda a quarta-feira e de quinta a domingo, R$ 25,00. O horário de funcionamento é das 2h às 9h da noite, de segunda a sexta-feira e das 10h da manhã às 9h da noite aos finais de semana. A ideia é que o brinquedo fique no local até o fim da festa. Depois disso, ele será desmontado e instalado novamente no Parque Vila Germânica para o Natal. Já na Oktoberfest, os visitantes encontram um parque de diversões para agradar toda a família. Desde os brinquedos mais calmos, como os tradicionais carrossel e carrinho bate-bate, até os mais radicais, como o Buster, há opções para todos os gostos. Neste ano, a festa conta com novas atrações, o Xtreme e o Saltamontes, além da roda gigante City Eye, com 35 metros de altura. Os ingressos para os brinquedos continuam no mesmo valor da edição passada, R$ 20,00 por brinquedo de segunda a quarta-feira e R$ 25,00 de quinta a domingo. O projeto Agente Mirim de Defesa Civil de Blumenau foi selecionado pela Federação de Consórcios, Associações e Municípios e Municípios de Santa Catarina, a FECAM, entre as 40 ações de Boas Práticas Municipais. A cerimônia de apresentação e premiação dos projetos selecionados será em novembro, durante o Congresso de Municípios em Balneário Camboriú. Um abraço, Jorge! Tudo bem? Boa noite! Chegando com as informações do esporte, depois de passada a rodada deste meio de semana das eliminatórias da Copa, o Brasil venceu a seleção do Peru ontem 4 a 0, hoje vamos destacar aqui a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que começa daqui a pouco com uma partida, 9h45 da noite em São Paulo e Vasco da Gama. Esse jogo acontece lá no Brinco de Ouro, em Campinas, porque o Monobi vai ser palco de mais um show internacional nesta semana. 9h45 da noite também a bola rola no Castelão. Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam lá no Castelão, no Ceará. Amanhã, 8h da noite, tem Flamengo e Fluminense. Também às 8h da noite, o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro. Já na sexta-feira, as demais partidas, 7h, Atlético de Goiás e Cuiabá. 8h da noite, o líder do Campeonato Botafogo enfrenta o Cristiúma. Também, 9h30 da noite e na sexta-feira, tem Cruzeiro e Bahia. Já no sábado, o Clássico Grenal Internacional e Grêmio acontece às 4h da tarde. Também no sábado, tem Vitória e Bragantino, 4h da tarde. E domingo, o fechamento da rodada, 8h da noite, o Juventude recebe o Palmeiras. O Campeonato Brasileiro liderado pelo Botafogo, 60 pontos conquistados. O Palmeiras é o segundo colocado com 57 pontos na tábua de classificação do Brasileirão 2024. Na Série B, em instantes, a bola rola na Arena Condá. A Associação Chapecoense de Futebol recebe o Santos na abertura da 32ª rodada da 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro. Amanhã, nós teremos América e Goiás. E na sexta-feira, tem Brusque CRB e a equipe do Amazonas recebendo o Havaí nesta 2ª Divisão do Futebol Nacional. Tá certo? Um abraço, Jorge. Amanhã a gente volta trazendo mais informação aqui no Jornal de Blumenau. A seguir, vamos conversar com o vereador reeleito, Marcelo Lazarim. Voltamos já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores, que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Autoshop e em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Autoshopping. O seu Shopping do Carro em Blumenau. Aperto de domingo a domingo na BR-470 Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. O coração do Brasil bate aqui na Oktoberfest Blumenau. De 9 a 27 de outubro, atrações exclusivas que vão fazer seu coração bater ainda mais forte. Garanta já o seu ingresso e venha se apaixonar pela Oktoberfest Blumenau. Prefeitura de Blumenau. Cooper Fest. Ofertas para festejar e economizar. Ofertas válidas para 17 de outubro na Cooper Super. Cebola comum ou cenoura, preço cooperado 1,98 kg. Mamão formosa ou tomate longa vida, preço cooperado 4,98 kg. Cochão duro bovino montana, 32,90 kg. Cerveja Petra, puro malte, 350 ml. Preço cooperado 2,89. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também online em miacoper.com.br Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Ruminante Tamandaré, 589 Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje recebendo o vereador reeleito pelo PP, Marcelo Lazarim, para falar sobre as eleições aqui em Blumenau. Obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Thais, por poder estar participando aqui do jornal. Vereador, como é que o senhor resume essa sua reeleição para a Câmara de Vereadores? Bom, Thais, eu diria que esse é o resultado de uma história, de uma trajetória. A gente não está se aventurando, a gente já tem um caminho, principalmente pela saúde e também pelo próprio legislativo, como médico da rede, como secretário, que tive a oportunidade de duas vezes estar à frente de uma secretaria com mais de 2 mil profissionais. E, recentemente, inclusive, junto com o prefeito, no desafio do enfrentamento, a primeira epidemia de dengue da história de Santa Catarina. Então, eu acredito que tudo isso é uma somatória, o resultado dessa eleição, uma somatória de uma trajetória de envolvimento com a saúde pública aqui em Blumenau. Eu fico feliz, porque não deixa de ser o reconhecimento de um trabalho de dedicação aqui à nossa cidade, principalmente à saúde, que são mais de 20 anos, duas vezes, como secretário, procurando sempre trazer inovação, da primeira vez o pronto, nosso sistema de pronto-ar eletrônico, agora o alô saúde, a telemedicina, enfim. Então, eu fico feliz, realmente, com o resultado da eleição. O senhor acredita que esse resultado é uma avaliação que o público fez, o eleitor fez, da sua passagem pela Secretaria de Saúde? Sem dúvida, isso também contou muito, né? Talvez até porque a gente, de fato, retornou 10 anos depois, mais experiente, percebendo as dificuldades que nós tínhamos ali. Então, ampliamos a nossa oferta de consultas, exames, cirurgias, através de novos credenciamentos, cirúrgicos, zeramos filas importantes, como de mamografia, espirometria, enfim, ampliação de centros cirúrgicos, tudo isso necessidades importantes aqui para o município, que a gente identificou e procurou, ao longo desses dois anos, contribuir. Então, eu entendo, sim, que houve uma percepção dessa mudança e, claro, nós ainda temos algumas questões que precisam ter continuidade, porque dois anos dentro da lógica do serviço público ainda é pouco tempo, né? Bom, a saúde foi um dos temas mais debatidos durante toda a campanha eleitoral, né? Como é que o senhor acompanhou esses debates envolvendo a saúde do qual o senhor comandava aqui no município? Bom, nós temos questões pontuais que envolvem principalmente a questão, muitas vezes, do atendimento, do primeiro atendimento. Mas a saúde, de uma maneira geral, eu entendo, bem avaliada, tanto que sim, ela é sempre pauta em qualquer eleição, saúde, educação e segurança. Mas o que me chamava a atenção é que não era o principal tema. Então, isso, dentre aqueles que são recorrentes, a saúde não ser o principal tema, para mim, já é uma vitória e significa, de qualquer forma, que a gente tem aqui uma condição diferenciada e precisa trabalhar para melhorar cada vez mais. Por falar em saúde, a gente não tem como não relacionar o seu nome à Secretaria de Saúde, né? Ainda restam dois meses pela frente dessa gestão municipal. O senhor permanece na Câmara ou pode voltar para a Secretaria? Bom, essa é uma questão, inclusive, que eu tenho discutido com o prefeito Mário. Nós temos ainda algumas questões para serem encaminhadas pela Câmara de Vereadores através do Legislativo. Então, eu pretendo também poder dar andamento nisso antes de discussão e retornar para a Secretaria, né? Para, nesse momento, a gente conseguir, enfim, com essas demandas que a gente tem ainda na Câmara, poder auxiliar a Prefeitura. O senhor estava, se reelegeu pelo Partido Progressista, né? Que apoiou a candidatura do prefeito eleito Egídio Ferrari. Isso lhe coloca como uma possibilidade de, no governo de Egídio Ferrari, quem sabe também ocupar novamente o cargo? Bom, primeiro, nós apoiamos porque, de fato, entendemos que era o melhor caminho para a cidade, até por fazer parte do governo. Eu vinha de dois anos envolvido já com o processo de gestão, então não poderia apoiar uma candidatura que não representasse a continuidade de algo que a gente percebeu que estava no caminho certo. De fato, esse foi o resultado, inclusive, da eleição. Mas não foi com essa perspectiva, foi sim com a perspectiva de contribuir aqui com a cidade, com o melhor caminho. E nós apoiamos a candidatura do Egídio, mas não sentamos para discutir qualquer questão relacionada à possibilidade de voltar ou ocupar uma secretaria, né? Bom, na Câmara de Vereadores, a partir de 2025, quais são as prioridades do senhor? Bom, Thais, a gente tem algumas pautas importantes que a gente já vem discutindo e é claro que a saúde não pode ficar de fora. Uma das questões que nós começamos, enquanto secretário, mas não tivemos tempo hábil para implantar de forma efetiva, embora nós fizemos a ampliação do Ser Mais, que é o serviço que atende as nossas crianças especiais, nós precisamos, de fato, por exemplo, aqui em Blumenau, consolidar um grande centro de atendimento para as pessoas do espectro autista. Então, esse é um projeto que nós tínhamos em dois anos, nós não conseguimos efetivar, até porque o projeto, ele basicamente iria nascer no Campus 3 da FURB, onde justamente nós tivemos que parar com tudo para implantar o centro de atendimento adentro. Mas é uma demanda que nós precisamos avançar, essa é uma das bandeiras que eu pretendo continuar discutindo, enquanto secretário, ou melhor, enquanto vereador, com o secretário de saúde, ou a secretária de saúde, enfim. Além de outras questões também, como a própria possibilidade de nós colocarmos um centro de atendimento no Campus 5 da FURB, onde é o antigo hospital universitário. Enfim, outras demandas. A demanda de mobilidade, eu acho que Blumenau agora precisa abraçar todos nós, todos que estamos envolvidos aqui politicamente, seja no executivo, no legislativo. Nós precisamos abraçar definitivamente um grande projeto viário, e aí nós estamos falando de milhões mesmo de investimentos, porque muitas obras foram feitas na cidade, é indiscutível, o prefeito Mário atua em todos os bairros. Mas Blumenau precisa agora de uma grande obra viária para de fato impactar significativamente no trânsito em Blumenau, principalmente na região central. Isso nós vamos ter que fazer em conjunto, porque vão ser obras realmente de muito recurso financeiro, mas Blumenau merece, sim, essa atenção. Que tipo de obras? Viabilizar, nós precisamos viabilizar, seja de qual forma for, em definitivo, por exemplo, a Ligação Velha Garcia. Seja pelo morro, seja através de túnel, seja de qualquer outra forma. Nós temos que abraçar, e essa é uma obra de muitos milhões, nós sabemos disso. Ultrapassa aí 200 milhões de reais, mas ela tem que ser feita. Assim também como o eixo do Corredor Norte, que é uma outra obra grande, mas que precisa ser feita para que a gente, de fato, desvie o eixo da SC-108 para o prolongamento da Via Expressa, e a Pedro Zirman, de fato, também seja um grande centro. Uma grande via de circulação, com várias pistas, tornando o trânsito mais fluido. Agora, com um prefeito eleito indicado pelo governo do estado, o senhor acredita que o município terá mais facilidade em desenvolver obras desse tamanho? Eu entendo que sim. O governo do estado tem que participar, assim como o governo federal. O Vale do Itajaí é uma grande referência econômica, cultural do nosso país. Nós temos aqui o fluxo todo de produção, não só do Vale, mas do Oeste, passando por aqui através da 470. Então, nós temos que ter, sim, esse olhar do governo do estado, do governo federal. E, sem dúvida, eu acredito que o governador Jorginho, junto com o prefeito Egide, vão viabilizar esses recursos importantes para essas obras. Como vereador e parlamentar, o senhor vai estar acompanhando e cobrando isso também? Sem dúvida, nós vamos nos unir a essa busca de recursos, através dos nossos deputados senadores, como o senador Amin, envolver as bancadas estaduais e federais, para que, de fato, essas grandes obras viárias dentro de Blumenau, elas aconteçam, principalmente para a gente, de alguma maneira, aliviar um pouco essa tensão, né? Que existe a dificuldade que a gente tem de mobilidade. Não só na região central, já se verifica isso em outras regiões da cidade, né? Vereador, uma das discussões que aconteceram durante a campanha eleitoral foi UPA. Muitos candidatos, dizendo-se eleito, iriam colocar UPAs. E que não entendiam o porquê Blumenau não tinha uma unidade dessa natureza. A gente já explicou aqui, mas sempre é bom relembrar, né? Por que não cabe em Blumenau uma UPA? E por que não é possível transformar um ambulatório geral em uma unidade semelhante? Bom, primeiro, não é que não cabe uma UPA Blumenau. Poderia ter, de fato, até mais de uma UPA. A questão é que uma UPA, hoje, uma unidade de pronto atendimento, ela tem um custo fixo mensal para o município, fora aquilo que já é repassado o governo, que não cobre as despesas, é um custo fixo mensal de um milhão e meio de reais. Isso significa que a cada dois meses você teria condições de construir uma nova unidade de saúde. Então, ela não significa que não é um modelo que possa ser adotado. Aqui, se optou por investir ainda mais nos nossos grandes hospitais, no pronto-socorro do Hospital Santo Antônio, do Hospital Santa Isabel, que são altamente especializados e que têm uma retaguarda muito boa com relação à estrutura de atendimento. Então, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura sempre aportaram recursos no custeio do pronto-socorro. Sai mais barato e é mais efetivo. O que nós precisamos, sim, é avançar, e aí eu entendo, no modelo de pronto-atendimento também, talvez não 24 horas, mas um modelo de pronto-atendimento, e por isso que o Hospital Universitário pode ser um local assim, onde a gente possa descentralizar, principalmente, exames mais simples. Porque isso também acaba levando uma demanda ao pronto-socorro que já poderia sair dali. Mas a UPA tem essa grande questão financeira no Brasil todo, existem muitas delas que foram construídas e acabaram não sendo habilitadas justamente por esse custo. Mas nós temos que avançar, a Blumenau tem que avançar em uma estrutura intermediária, e eu acredito que o Hospital Universitário da FURB é um local importante para a gente dar esse primeiro passo. É, já tem toda uma estrutura para dar esse pontapé inicial, né? A Blumenau tem uma rede de atenção, isso também é uma coisa que acaba influenciando no processo, né? Nós temos uma rede de atenção primária extremamente capilarizada, que atende 100% da população. Então, ela já tem esse primeiro atendimento. A UPA também, ela serve de porta, de entrada, justamente para aquelas populações que não têm nenhuma unidade de saúde de referência. Então, Blumenau, 100% de cobertura. Mas eu entendo, sim, que a gente pode avançar e deve avançar para uma estrutura de um pronto-atendimento. Talvez não há necessidade de 24 horas, né? O Hospital Universitário da FURB tem essa condição de abrigar um serviço dessa natureza. Obrigado pela participação do senhor, né? Parabéns pela reeleição e um ótimo novo mandato. Obrigado, obrigado. E quero aqui me colocar mais uma vez à disposição de toda a comunidade de Blumenau, para que a gente possa continuar construindo, avançando nas questões que envolvem a saúde, mas não só a saúde, na gestão da nossa cidade. Então, também quero aqui me colocar à disposição e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir. E de cave, a sua concessionária Volvo, em Santa Catarina.